Alô, meu povo! Vamos dançar com o Marcos Pazá! Não encontro amor, não é casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Eu vou sair na madrugada Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Nosso amor tá bagunçado Marcos Paza E trio bestança Conviver com esse amor 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 E esquecer o amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Conviver com esse amor Nasceu uma linda flor, seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor em outro jardim, e pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim, ó linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim, ó linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele, eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse a dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola, tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer, florzinha da minha vida só gostei de você As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Fui na casa da morena, pedi água pra beber Não é sede, não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver E esse verso o gaiteiro canta sempre errado Ô gaiteiro, vamos acertar aí, companheiro Embora seus pais não queiram que eu me case com você Embora seus pais não queiram que eu me case com você Mas depois de nós, minhaquinha que moreninha, ele vai nos compreender Mas depois de nós, minhaquinha que vai nos compreender Ha, gaiteiro, mas tu não aprende mesmo, meu amigo velho E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha para nós viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha para nós viver em paz E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás